Substituir todos os lixões existentes no país por aterros sanitários é um desafio que exige capacitação técnica e investimento. O acesso aos financiamentos da União depende da elaboração de planos regionais de resíduos sólidos. Os 5.570 municípios do país também precisam elaborar planos técnicos para a gestão dos resíduos. No primeiro semestre o assunto foi tema de seis audiências públicas no Senado, que revelaram atrasos nos planejamentos estaduais e municipais. Dos 26 estados brasileiros, apenas três apresentaram planos regionais. Entre os municípios, só 30% elaboraram seus planos municipais e destes, apenas oito já estão implementando as ações previstas. O governo está, de forma bastante lenta, fazendo a primeira etapa, que seria de treinamento e qualificação de agentes no município. Mas não está dando condições para que esses municípios possam efetivamente cumprir algo que a lei assim determina. O prefeito vai ser punido porque não conseguiu fazer, porque não tem recurso. Não adianta dizer que cabe ao município, é isso que eu falo. Mas o governo federal é contra a prorrogação da data para o fim dos lixões. Nós queremos a questão de resíduos sólidos no Brasil efetivamente resolvidos. E entendemos que não é prorrogando, empurrando com a barriga que a gente vai ter. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis também é contra o adiamento. Nosso medo é que se houver a prorrogação do prazo, a lei caia no esquecimento e vire mais uma lei sem ação efetiva. A MP 651 não tratava diretamente do fim dos lixões, mas durante sua tramitação acabou recebendo uma emenda que estabelece mais quatro anos de prazo. Somente prorrogar o prazo sem dar condições efetivas aos municípios não resolve absolutamente nada. Mas também não resolve, seu presidente, revogar, manter a lei que não foi cumprida e fazer de conta que está tudo bem. Com a perspectiva de veto do Planalto, tudo leva a crer que a batalha pela definição do prazo para o fim dos lixões no Brasil vai continuar. Foi uma exigência da oposição e de alguns setores, no sentido que fosse vetado os quatro anos e que nós procurássemos uma outra solução na medida provisória 656, exatamente fazendo não só a prorrogação de prazo, mas também indo buscar recursos para apoiar as prefeituras no trabalho, por exemplo, de construção de aterros sanitários. Nos aterros menores, o custo per capita e o preço da tonelada destinada ao resíduo acaba sendo mais alto, então é preciso que eles consigam se constituir em consórcios. Além disso, para alguns municípios como os do norte do país, que são municípios com áreas muito extensas, onde é difícil você trabalhar com consórcios, é preciso que haja um financiamento por parte da União e que flexibilize um pouco a questão da proibição de liberação de recursos para municípios inadimplentes. Se a gente simplesmente prorrogar e não tomar atitudes como essa, daqui pode prorrogar por 10 anos, que daqui a 10 anos nós vamos estar discutindo novamente o não cumprimento da legislação. Então, vamos lá.